Olá, ouvintes do podcast, eu sou Daniela Abreu e eu vou ler para vocês mais relatos do site casafantasma.org. Apartamento 602, parte 2. Antes de mais nada, para que as pessoas entendam sobre esta história que eu vou relatar aqui, é necessário que leiam a primeira história, ou seja, o Apartamento 602, parte 1. Como a chave do Apartamento 602 estava na portaria, após ter sido feitos os reparos necessários e o filho do porteiro sabia disto, ele resolveu desafiar os demais adolescentes do prédio. O desafio era, quem teria coragem de entrar e ficar algumas horas dentro dele? Apenas 3 corajosos jovens resolveram então desafiar o sobrenatural e passar a noite lá dentro, para o espanto do restante do grupo de adolescentes irresponsáveis. Irresponsável porque, primeiro, deram força para outros adolescentes entrarem em um local que não era deles. Imagine se o proprietário soubesse disto? E, em segundo lugar, como havia todos esses fenômenos, sabe-se lá o que encontrariam por lá? Este ocorrido, os pais dos adolescentes só souberam depois, ou seja, no dia seguinte em que já havia sido realizada a aposta. Então, foi feita uma aposta tentadora, na qual os demais adolescentes acabaram arrecadando 285 reais. Para aqueles, o prêmio seria dividido ou aquele levaria o prêmio inteiro, que conseguisse ficar dentro do apartamento entre as 23 e 1 da manhã. Naquela noite, o filho do porteiro chegou com a chave roubada e apenas 3 corajosos adolescentes resolveram adentrar. E os demais adolescentes, que eram vários, ficaram lá fora, no corredor, na expectativa. Era uma sexta-feira à noite e, para disfarçarem, caso algum morador desconfiasse, ficaram no corredor com cartas espalhadas no piso, como se estivessem disputando um campeonato de buraco e outros jogos. Mas a maioria seria apenas espectadores do jogo. Mas, na verdade, o jogo era quem teria coragem de passar algumas horas da noite no apartamento 602. Então, depois de tudo acertado, o filho do porteiro abriu a porta para eles entrarem e disse boa sorte com um sorriso sarcástico, segundo o relato do filho de um vizinho meu. O que se passou após isto foi o seguinte. Os três corajosos rapazes levavam consigo, basicamente, lanternas, biscoitos, água, latinhas de refrigerante e uma mochila. E, uma vez lá dentro, após passar apenas uns 3 minutos, um dos rapazes, logo de cara, tropeçou em um tapete da sala meio levantado e caiu no chão, quebrando parte do dente. Dali, ele já ficou desmotivado para continuar aquela brincadeira e disse que sairia dali porque também estava sangrando, pois sentiu o gosto de sangue na boca. Quando o primeiro corajoso adolescente saiu fechando a porta atrás dele, estava sangrando a boca e os demais adolescentes lá fora se entreolharam e ficaram boquiabertos com a cena, pois o rapaz, nesse momento, sangrava muito e seu lábio começava a ficar inchado também. Todos começaram a ficar receosos com os dois outros adolescentes que permaneciam lá dentro. Observação, o que passo a relatar foi o que eles contaram para o restante do grupo e que foi posteriormente repassado a mim. Os dois ficaram um pouco tempo na sala, iluminando cada ponto do cômodo para conhecer melhor o local. Foram então percorrer os quartos. O primeiro quarto, depois o segundo, sempre com cuidado de não quebrarem ou modificarem alguma coisa, afinal de contas, aquilo era invasão de domicílio. Isto é crime. Quando estavam ainda no segundo quarto, um deles parou e ficou em silêncio e o outro, sem entender nada, perguntou o que era e o outro disse que estava ouvindo choro, enquanto seu amigo falava que não ouvia nada e seguiram em frente. Então foram ao terceiro quarto e ficaram um pouco ali, tentando disfarçar o nervosismo, vendo as horas no relógio de pulso. Teriam que ficar pelo menos até uma da manhã e quando entraram, era exatamente 23 horas. Pois a aposta era que quando desse meia-noite, a hora das assombrações, que nem nos filmes de terror, eles estivessem lá já há algum tempo. Não poderiam levar rádio, etc. Nada que pudesse distrair a atenção. Estavam ainda no último quarto quando ouviram barulho de água e foram junto um do outro verificar o banheiro e chegando lá, nada encontraram de anormal. Sempre iluminando com as lanternas. Foram então no outro banheiro e também nada de anormal. Somente tomaram um grande susto com o espelho do banheiro, vendo suas próprias imagens e começaram a rir. Nesse momento, eles, agora não só um deles, os dois, ouviram o choro novamente. E ficaram se concentrando naquele barulho de choro e após um tempo, houve uma forte pancada na porta do banheiro, fazendo os dois correrem para a sala e ficarem ali, ofegantes e doidos para a hora passar mais rápido. Para se distrair, então, foram até a cozinha e resolveram comer uns biscoitos que haviam trazido na mochila. Mas tomando cuidado de não deixar nada no apartamento, nem sequer farelos no chão, para não dar nenhum problema no futuro. Acabaram de comer e tomar refrigerante. Um dos adolescentes resolveu tentar ligar a chave geral do apartamento, que ficava em uma parede que separava justamente a cozinha da área de serviço. E conseguiram ligar a luz. Desligaram as lanternas e ficaram aliviados com a luz do apartamento, iluminando tudo, não dando mais aquele aspecto fantasmagórico. Foram fuxicar o quarto de empregada que, segundo eles, mais tarde, falaram que estava cheio de bagulhos, trastes, etc. Estavam ainda na área de serviço quando a luz acabou. Tudo ficou no escuro. O sangue de ambos gelou. Foram tateando para achar as lanternas, que depois de muito procurar e suando frio, estavam dentro da pia, por incrível que pareça. As baterias das lanternas pareciam que estavam gastando muito rapidamente, pois a iluminação já estava ficando fraca, e as pilhas eram novinhas, segundo eles. Estavam ainda verificando as lanternas fracas quando um deles recebeu uma latinha de refrigerante ainda cheia no pescoço, que bateu no chão e começou a esguinchar um pouco de refrigerante. Eles, neste momento, já estavam por demais apavorados, mas resolveram recolher a latinha o mais rápido possível e limpar com um casaco o chão que tinha ficado somente um pouco molhado de refrigerante, para não deixar vestígios, né? Já estavam, a essa altura, bastante apavorados para continuar, e pensando, inclusive, em desistir, pois os ânimos de ambos já tinham ido por água abaixo, logo no início. Ao ver o amigo deles sair do apartamento machucado e ensanguentado. Após isso, começaram a ficar receosos bastante do que pudesse vir. E o choro, as luzes, a latinha sendo jogada do nada, a pancada forte na porta do banheiro, as lanternas ficando fracas. Começaram a ficar com os ânimos em fragalhos. Foram para a sala. Começaram a ouvir barulho de chaves balançando. Ficaram com os cabelos todos em pé. O barulho parecia vir dos quartos, mas já não tinham coragem para nada diante dos acontecimentos. E o barulho de chaves balançando continuou, parando dali há algum tempo. Eles falaram que ficavam dizendo Isso não está acontecendo. Isso não está acontecendo. Para tentar aguentar a pressão. E ficavam pensando no dinheiro. Este era o fator principal de não terem saído porta fora e também para não darem o braço a torcer. Porque sabiam que tinha uma porção de gente lá fora testando a coragem deles. Foi quando um dos adolescentes resolveu se esticar no sofá grande que havia na sala, mesmo empoeirado. Acabou por receber o objeto bem no meio da testa. Quando iluminaram para ver o que havia acertado um deles, viram que se tratava de um baile de gelo de metal pesado. Não sabiam sequer de onde aquilo surgiu, mas não quiseram saber de mais nada. Saíram correndo até a porta principal que estava destrancada, justamente para o caso de desistirem, para não haver nenhum problema. Ao sair, um estava com a testa ferida. Não chegava a sangrar, mas tinha um corte na testa, causada pelo balde de gelo. O outro já estava com uma crise alérgica grande e os olhos esbugalhados. Acabaram por perder a aposta, porque não permaneceram dentro do apartamento sequer duas horas, tendo saído exatamente a meia-noite e oito. Segundo os outros que estavam marcando o relógio do lado de fora. E pelo combinado, teriam que ficar pelo menos até uma da manhã. Após isto, os outros moradores ficaram com bronca do filho do porteiro, que expôs os outros ao perigo. Levou uma baita bronca e sermão do pai. A chave, já guardada com segurança, foi pega pelo sobrinho do alemão dias depois, sem que ele soubesse o que havia ocorrido. Pois jamais ele sobe no apartamento e ninguém falou para ele o que havia se passado por lá. Esse relato foi enviado pelo Marco Aurélio do Rio de Janeiro.